Desde 2014, a dupla Larissa e Thalita domina os circuitos nacional e mundial de vôlei de praia. As duas já têm experiência olímpica. Thalita foi quarto lugar em Pequim em 2008 e Larissa foi medalha de bronze em Londres 2012. Agora, nos Jogos Rio 2016, Larissa e Thalita podem trazer o ouro olímpico de volta ao país. NBR, somos todos Brasil! NBR, somos todos Brasil!